Olá, Lolo! Professor Léo Matos, estou aqui para te lembrar que amanhã nós temos um encontro marcado no nosso curso básico de informática para concurso público. Será o pontapé inicial no seu estudo nessa matéria tão importante para os próximos sertães. 10 horas da manhã, canal do YouTube, nos vemos lá!